Fala galera, Beto Massacre aqui no Homem-Aranha, vamos lá para o seguinte, vamos fazer um troféu aqui, ele está aqui o troféu, bem no cemitério, que é no túmulo do tio Ben, vamos lá, marquei exatamente a localização, mostrando mais uma vez o mapa, esse é o mapa do jogo, beleza, localização é aqui, ó. Aqui é o cemitério, chegando no cemitério é só disparar o seu sentido, olha lá, fazer o scan da área que dá para ver certinho o túmulo aqui, ó. Beleza, só isso, o troféu chama com grande poder, beleza, fechou, localização então, Ben Parker, aqui ó, exatamente aqui, beleza, super simples, faz só isso, dica rápida mesmo. Depois eu volto com mais um pouco do Homem-Aranha no Playstation 4, joguei bastante do jogo, falta pouco agora, depois voltarei com algumas dicas, informações e um gameplayzinho. Valeu, fui!